e fala galerinha paulo pecosta aqui na área e hoje quero fazer um videozinho aí rapidinho de alguns minutos sobre o joguinho que eu peguei aqui que saiu ontem over kills the walking dead eu dei uma jogadinha já nele é de leve achei legal não é nada extraordinário maravilhoso como parecia nos trailers para variar mas é um jogo bem legal é um jogo no estilo de left for dead né com gráfico melhorado diria que o gráfico aí tem um que de de daylight muito a ver com daylight e o esquema online dele funcionou legal tem bastante evolução aí pelo que andei vendo nas fases tem capítulos então como eu comprei edição de luxo que é um pouco mais completa ela ela depois que acabar esse aqui te dá mais capítulos entendeu funciona da seguinte forma tá vendo nós estamos em Washington DC né aqui tem até os lugares de Washington reais foi feito em cima da cidade real cenário isso que é legal o memorial do Lincoln colina do Capitório para você abrir essas fases aqui ó tem que passar nas outras antes eu comecei aqui primeiro ato tá joga em quatro pessoas aí eu abri o acampamento aqui no meio aqui você pega armas diferentes é vida alguns equipamentos tá eu abri essa aqui já aqui em cima a gente tem uma uma mapinha personagem você pode escolher cada um tem um 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 estilo aí como todo jogo né olha esse aqui casa o Aidan usa granada o Grant já é fuzil de precisão que é um sniper então essa aqui é submetralhadora eu gosto da primeira aqui porque é um meio a meio aí ela tem uma pistola e uma besta eu poderia jogar com a maia um pouquinho só para dar uma ideia de como funciona mas eu gosto da pistola eu acho ela mais certeira essa medida na cabeça é melhor o acampamento aqui tem as evoluções ó eu tô agora esse nível aqui do centro no nível um tá vendo que ele faz aqui ó nível um nível dois e três você vai criando um lugar mais fortificado e com algumas coisas por exemplo agora posso desbloquear aqui no centro aqui ó lá desbloquear do centro de George Town de Washington você vai desbloqueando você vai passando de fase as defesas que a gente usa para cada fase tem um por exemplo depósito são defesas diferentes coisas diferentes é bem legal o campo rádio clínica e no cofre a gente tem as armas que nós já pegamos estão disponíveis lá as modificações para essas armas e achados e perdidos durante o jogo vai abrindo umas coisas completando algumas quest quest não né você vai completando aí algum é como se fosse quest você vai vai completando vai abrindo como aqui por exemplo a complete o conjunto para desbloquear esse item tem que ir lá naquela primeira fase do mapa que a gente colocou e para poder abrir aqui vamos dar uma jogadinha para vocês verem como é que ficou aqui então vamos para o mapa vou escolher aqui porque é novidade para mim é só se eu elevar o nível daqui ó vamos colocar aqui mesmo vai então aqui a dificuldade é trancada no começo é normal você pode convidar seus amigos aqui direto neste time ou você pode iniciar e esperar que quatro pessoas entre com você pode jogar até sozinho se quiser mas aqui no caso ele tá vai procurar partida com quatro pessoas vamos lá achou dois jogadores eu vou aceitar já estamos em dois um já está no nível 4 outro no 5 o único em dois aqui sou eu mas vamos que vamos vou dar um pronto aqui já os caras estão bem fortes ó nível tático deles aqui ó aqui é tático e aqui é suporte tá com 35 e 46 estou com 16 ainda comecei hoje jogar né galera então o ideal é ideal você tem mais um aqui agora um tanque aí para ajudar também aqui em cima tem o tempo ali nós temos 78 segundos 37 para começar a parada nesse meio tempo é óbvio você pode mudar os equipamentos etc e tal o cara provavelmente viu que não ia entrar ninguém lá ele adiantou se você não tem um start apertado ele corta a ceninha e vai direto para o jogo pessoal o que interessa aqui eu coloquei aqui eu coloquei aqui a eu sempre trava 60 frames que eu jogo em 4k então minha televisão tem refresh de 60 hertz eu coloco 60 frames que é melhor para mim tá mas eu já tinha desbloqueado se você desbloquear o v5 aqui mesmo em 4k com tudo no ultra um jogo bem leve tá dando 200 frames então não sei que milagre eles fizeram aí mas ficou bem legal deu certo funcionou funcionou bem aqui ó eu vou dar uma entradinha nas opções para vocês dar uma olhada por exemplo aqui ó entrar rapidinho nas configurações temos aqui vídeo 3.840 para 2060 sincronização vertical ligada desligada tudo no ultra a gente aplica aqui e sai vamos ter ali 148 149 150 tem bastante frame aqui chegava até 200 lá que eu lembro já tenho que pegar o arame farpado aqui tá um pouco adiantado quando você começa a jogar você tem apenas que fechar o portão a gente tem que fortificar essa área que entra a gente aqui também entra gente não é zumbi e e pegar umas madeiras também eu tô achando que nesse nível 2 aqui da área não tem madeira e está travando agora entendi ele só vai pegar quando tiver cheio lá tem algumas coisas diferentes opa alguém atirando em mim aqui que isso ah é diferente isso aqui não tô entendendo muito bem o que que é isso o que tem que fazer aqui eu acho que são invasores e não é zumbi aqui é diferente isso mas eu não sabia que era assim o primeiro acampamento que eu defendi foi o dos errantes bom ninguém vai me salvar então eu vou morrer agora que eu entendi que nessa fase aqui nesse tipo de campanha você não pode deixar os caras roubarem seus equipamentos eu pensei que era a horda de zumbis como na primeira vez você tem que lutear algumas coisas tem que lutear algumas coisas pegar equipamento pegar arma munição né agora já sei o que tem que fazer vou ficar mais esperto o jogo tá usando bem a placa lá o máximo é 200 fps que deu pra notar tá cravado lá nós estamos em 4k como eu mostrei ali se eu soubesse que era assim antes deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês a primeira missão aqui se a gente acha 4 pessoas online aí já achou tem 2 tá bom aqui geralmente são iniciantes ó tem um cara que tá no 17 já aqui ó com um tanque de 121 esse vai ser legal o cara tá bem evoluído já todo mundo de tanque fica difícil só de um rio aqui em mais um rio o que é que nós temos aí mesmo na sala de espera né o cara queria trocar isso aqui por uma coisa que presta viu como esse aqui por exemplo mais útil agora eu posso colocar aqui a preparação já direto agora nós temos lá 122 frames mesmo com o jogo parado aí o cara já lançou a sala não entrou ninguém já lançou essa primeira onda é de zumbi mesmo não tem aquele porque eu não sabia como era aquela aquela segunda lá era diferente essa tem que proteger os portões uma historinha aqui que dá pra vocês estão ouvindo o áudio aí é mas tá travando aqui para mim achou alguma coisa com a gravação eu tô ouvindo o áudio certinho mas a imagem tá travada congelou eu vou cortar aqui e pular o vídeo que já agiliza também daqui a pouco eu vou voltar aos 60 hertz que para mim é mais mais fica melhor mais fluido aqui com 200 dá um pouco de tira aí na tela e aí alguns falam alguns falam stuttering outros falam lag cada um fala uma coisa mas o correto de explicar para quem entende nada desses nomes complicados é que aí quando você tem mais mais frame na tela do que a tela pode te entregar a quantidade de refresh ele fica umas linhas atravessando no meio da tela não consegue te dar os quadros na velocidade que tá entregando a placa os risquinhos aparecendo na tela aí para alguns incomoda para outros não eu me incomodo por isso que eu jogo travado em 60 além de poupar a placa de vídeo que você deixa a placa de vídeo bem mais fria fixando 60 frames que é o que me interessa em 4k você não tem esse problema dos risquinhos na tela o jogo está usando bem todos os cores do processador tá vendo usa pouquinho ali bem bem pouco você perceber a gente tem o core 5 ali com 80 90 por cento e o restante tudo abaixo aguardando jogadores o mais legal que fica 200 fps ali no caso aqui parado a tela óbvio não tá no jogo vocês estão com quatro ou cinco milissegundos só de frame time ali esse seria o ideal para todo mundo é jogo né se pudesse ficar assim sempre mas é praticamente impossível e aí demorando para achar jogador em ou para carregar não sei depende muito da internet também é cara que não sei não vou ter que bobear dar uma pausa não tá indo para lado nenhum isso aqui aguardando os jogadores e fica nessa fazer com esquema ao vivo e a cores entrar no gerenciador de tarefas encerrar esse jogo sei lá o que aconteceu aí e aí e abrir de novo a melhor coisa que eu faço não para não ter problema aí com e vamos ver tentar mais uma vez tudo ao vivo aqui meu que não tem dessa e não tem edição bacana aqui não que é um joguinho mesmo he um real engine Beleza são de novo mais uma vezinha naquele primeiro lá parece que agora foi mais fluido 0 jogadores na sala de espera que bom, vamos sozinho então eu tô pronto você vai pôr no jogo que você pode pôr aliás, eu tô com aquela arma que eu queria estou, melhor esse cara tá mais novo do que eu ainda vai copiar meu jogador vou tirar essa fumacinha aqui e botar alguma coisa que preste né como é que é isso aqui não dá é, não dá eu queria tirar a fumacinha e deixar o... tirar a fumacinha e deixar algum explosivo seria mais útil, mas... vou cortar esse aqui, já decorei agora pelo menos não tá travando tentava aquela hora em dois aqui, bom, se bem que tá no normal, na fase normal, não tem muito... não é tão puxado assim essa aqui você tem que primeiro fechar os dois portões pra isso você tem que pegar a tábua depois colocar umas barreiras de defesa embaixo desses portões carregar tuas armas e descer bala só que obviamente são três portões de lugares esquisitos olha lá tem que vir aqui e pegar a tábua uma espécie bastante alto lá, mesmo em 4k, sempre acima de 100 e travou de novo, não, ainda bem cara, onde é que estão as tábuas, ah, tá, tá aparecendo calma tio eu bloqueio esse portãozinho aqui agora temos que pegar aí uma boa munição tá fora, cara tem mais aqui não tem os ressources que ele tá falando aqui no meu caso, eu uso pra fazer bandagem ou explosiva eu vou fazer o cara já pegou aqui depois que uma pessoa pega, você tem que esperar um tempo pra pegar de novo eu vou ter que ir lá do outro lado, pegar em outro lugar, né você quer colocar defesas, vá pegar os itens que você precisa aí você vem aqui e constrói um um ressource, um uma bandagenzinha vamos pegar mais uma tábua ali embaixo pode fechar esse portão aqui agora, faça essas defesas colocadas ele vai vir em handy ok, galera, aqui vem o grande o Horde tem que pegar o MFARPADO e colocar aqui nessas portinhas pra segurar os errantes, ó aí eles ficam mais lerdos quando você passa aqui tá na frente, cara caiu um pouquinho de 100 FPS, sei lá, vocês viram, deu 93 mas tá muito bom, cara pra 4K tá mais do que bom posicionamos as defesas e vai começar a outra Horda geralmente essa próxima Horda vem... entra um cara a mais aqui, foi isso? a L entrou um cara a mais a L é aqui, ó pegando no pé, ah, tava viva ainda eu tinha visto é, pistola aqui pra acertar na cabeça é melhor né é, pistola aqui pra acertar na cabeça é melhor eu acertei com a metralhadora no corpo, eles caem rastejando Isso não é muito bom o negocio não. Tá vivo ainda aqui. Pegou eu, tenho que dar uma facada. Beleza, esse ai a gente garantiu. Eles estão na porta de trás. Reloadando! Eles estão rompendo a porta de trás. Repare-la agora! Estou reloadando! Barricadando as portas! Precisamos de tábuas. Estamos sem tábuas. Aproveitar e pegar uma munição aqui. Vou fechar aquele portão lá urgente, cara. Olha que o jogo é bem dinâmico, eu acho isso muito legal. Pô, não estava já consertado isso aqui? Dá para carregar só duas tábuas. Daí eu vou ter que voltar lá e colocar mais uma. Enquanto isso, o zumbizinho vem seco. Vem que vem. Acabaram as minhas armas, minhas balas. Vou pegar mais. Já bloqueei essa porcaria e pronto. Saco! Agora precisam dos meus amigos me ajudando. Vamos lá. Atira! Quero outro cara, tinha mais um cara cara, vem aqui meu! Tinha mais um cara aqui meu! Não sei onde é que está esse cara! O cara saiu? Demorou para você perceber que a gente estava aqui! Espere, eu vou cuidar de você! Esperto! Espera 30 segundos agora! Estou fora de armazenamento! Vai carregar tio! Essa bicha é uma porcaria, já usei ela e acaba muito rápido as flechas! Voltei! Voltei! Que demora! Requer tabuas! É claro que é requer tabuas! Sempre é requer tabuas! Eu posso usar essas! Vou fechar logo isso aqui cara! Estou fechando a porta! Que saco cara! Cadê o cara que estava aqui me ajudando? Mostra辆or de um cara! Deve ter bala nesses caras aqui! Muito cara aqui! Posso pegar mais tábuas? Acho que eu não tenho como Aqui tá beleza E o outro Estão vindo por aqui Já ouviu o barulho Ih, tem um gordão Não, esse gordão aqui é dose Além dele não morrer, ele explode e leva todo mundo no peito Que porra foi essa cara? Tô preso Na minha própria coisa Tô preso Já foi Já em uso Morreu todo mundo? Eles estão na porta Eles estão na porta Eles vão ajudar Pegar mais uma madeirinha Pegar um pouco mais de bala E vem o gordão A porta está aberta Prepará-la agora Antes de que seja Overrun Ah, matou o bloator A parte boa Esse gordão Quando ele explode Ele leva todo mundo no peito Eu preciso correr Eu preciso correr e fechar isso aqui Senão o bicho vai pegar Pronto Pronto, mais um Pegar mais tábuas Cara, o negócio Ele é um jogo simples Não tem muita coisa Não tem muita coisa aqui Mas é eletrizante Parece que fica Faz tempo que eu não uso essa palavra Eletrizante É um jogo que te deixa Tenso Essa é a real Tem um pegando aqui do lado Rápido cara, sai daí Nas costas não cara, chata Fica vivo esses desgraços Fica vivo esses desgraços Não para de vir cara né Cara, não para de vir morto O cara tá muito no chão enchendo o saco O outro aqui Sai cara, demora demais para dar facada Estou jogando sozinho Cadê todos os caras? Vamos dar um pouco de arma Os caras todos sumiram Os caras todos sumiram Calas todos os caras Ok, logo sua droga. Pronto. Sem nada de bala agora, ficou bom, hein. Rapaz. Vou pegar a tábua. Vou pegar munição, porque sem munição não dá não. Vou pegar um pouco de resursos, fazer uma bombinha. Pronto. E aí, o que que tá faltando agora? Onde você tá faltando nessa pergunta? É, agora tem que buscar os caras. Vamos ligar aqui a... ...sireninha aqui. Passamos. Ha, ha, ha. Muito divertido o jogo, cara. Descompromissado, sem encheção de saco, sem muita firula. Quem quer alguma coisa muito profunda, realmente não tem muito o que falar, né. Eu sabia que você tinha isso aí, vocês. Real impressionante. Qual é ahança do e a comissão? Tá aqui, gente. Olha lá. Um, é, né? Como tudo? Vamos lá. E só uma insu-sedida. Ganhei algumas coisas, ganhei bastante recursos. Agora que eu tô me ligando de como é o esquema disso aqui. Subi bastante de ponto. Moral do acampamento. Um dia de manutenção pago. Ah, legal, cara. Agora que eu entendi o esquema. Aqui é onde você planeja as missões, tá vendo? Vamos entrar aqui pra vocês verem. Eu acho que dá pra desbloquear já direto aqui agora, quer ver? Aqui, ó. Tem que desbloquear aqui, ó. Beleza, deu certo que eu imaginei. Abri outro lugar aqui, ó. Olha que legal. Vamos ver qual é que é esse aqui. Parece que o esquema é pesado, hein? Inferno ou Águas Profundas. Aqui o jogo não usa muito VRAM. Você viu dois e meio ali. Quase três. Bem, tranquilo. O cara tá muito nos moldes do... Da Inlight. Muito. E a RAM, vocês tão vendo os A6,6 ali? Levando em conta quatro do Windows. Deve tá aberto algum... Chrome ali, alguma coisa. Eu não lembro. Beleza, tamo lá. A galera tá mais ou menos no mesmo nível que o meu. Legal isso aí. Vale a pena. A família usou walkers contra nós. Uma distracção. E isso funcionou. Enquanto nós lutamos com eles, eles roubaram a nossa casa. Mataram alguns bons amigos. Nós poderíamos deixar isso ir. A Revenção vai apenas te matando. Except... Aqui mesmo em 140 frames ali, quase 200, tá com 45, 46 graus a placa. Usando pouca a placa. A gente vai entrar num acampamento de outros caras pra... recuperar o purificador de água. A gente vai entrar num acampamento de outros caras pra... recuperar o purificador de água. Ou seja, provavelmente agora a gente tem zumbis no caminho, mais esses caras, né? Vamos ver se é isso mesmo. Interessante que vai se tornando uma história, né? Além de ter aí o... o Shurin o tempo inteiro, ele também é uma história. parece ser uma casa. Já tem um zumbi logo de cara, até atirando no pé da gente? É uma casa mesmo, cara. Que louco, olha isso. Dá pra abrir as portas? O que é isso aqui? Qatar. O que eu peguei? Encontre o esconderijo da família. Olha que louco, tem umas... Cheio de zumbi... Vamos mudar de arma aqui. A cabeça, tio. Que louco. Tem uma lanterninha também, ó. O cara tá travando. Ah, tá. Entrou outro cara. Bem louco o jogo, hein? Sabia que tinha esse tipo de dinâmica, né? Uma lenda do online. Lembrando pra galera que eu tô jogando com o ping, cara. Não sei de... Bem alto aqui, né? Tem uns gringos junto comigo. Não vibra a zuca ainda. Deve ter, provavelmente. Logo logo os brazucas despolem esse joguinho aqui. Começa a brincar também. Posso perder bala, tem pouca bala. Um monte de errante e pouca bala. As coisas aqui, ó. Opa! Agora, cara. Vaza. Tchau pra você. Uns loot meio louco. Eu não sei o que ele tá me dando aí. Não mostrou nada. E travando legal, viu? Andou, tá travado aqui. Tem gente pra caramba lá fora. O que é isso? Abriu a armadilha de urso. Que droga, isso? Tem gente pra ver que tinha isso aqui. Tô ficando sem bala, cara. Não sei onde eu tenho que ir aqui. Tem uma vizinhança inteira aqui, cara. Não tem só essa área. Pelo que eu entendi. Bem feito o jogo, cara. Olha isso. Por que eu abriria isso aqui à toa? Um monte de lugar pra ver. Um monte de lugar pra... Cara, é vizinhança inteira. Deixa eu apagar essa lanterna aqui. Realmente é uma vizinhança inteira. O jogo é... Ficou louco agora isso aqui, hein? Gostei. Dá pra entrar aqui? Não. Não tem nada ali. Pelo jeito tem que ir fazendo loot mesmo aqui. O que é isso aqui? Requer um cortador de arame. Eu não tenho cortador de arame ainda. Tecido. Cara, tem muita coisa aqui no chão. Olha isso aqui. Requer kit de energia. Colocaram fogo no cara? Eu tô procurando. Precisa de poder. Ah, vá. É o que eu tô procurando, tia. Faz tempo. Pegando umas coisas que eu não sei. Pegar galão de combustível. Ah, tem um loot grande, cara. Só a primeira fase que eu lutei pequenininho. Isso aqui é bastante. Tá bem parecido com... Com o Dain Light de novo aqui. Uff, tanta gente que tem aqui. Essa porra de armadilha de combustível que eu tô me pegando toda hora. Um monte de coisa aqui. Não sei nem o que eu tô pegando. Ah, substância química. Galão de gasolina tá cheio. Isso aqui eu não sei porque que serve. Não tem nada. É, cara. Tem que lootear, velho. Se lootear, não vai achar nada mesmo. Não vai achar nada aqui dentro? O que é isso aqui? É, reabastecer. Tem um outro aqui, se eu não me engano. Vou colocar os fusíveis aqui, falta um. É um pra abrir o portão, com certeza é isso. Achei três balinhas. Três muniçõesinhas. Dá nem pra começar a brincar. O cara tem uma área inteira aqui. Tem de tudo aqui. Não posso errar esse tiro nem a pau, senão... O que eu fiz aqui? Cagada, né, claro. Foi eu que atraí aí, sem querer. Tô procurando coisas, né? O que foi isso? Tô pegando coisa pra todo lado aqui, que eu não sei no que que é. Eu não tinha visto você aí não, cara. Ixi. Cai. Agora, amiga, se os caras vieram me ajudar. Esse monte de zumbi... Os outros dois caras estão quase mortos... Os outros dois caras estão quase mortos... Tinha que ter alguma coisa pra tentar levantar. Igual no jogo do Jason. Nossa, é perto do X ele vai levantando. Que aqui ele tá muito preso ao... Não sei se eu vou levantar. Ah, levantei. Eu tô procurando coisas aqui, cara. O que tem aqui? Fusível. Achei. Deu conta aí? Reloadando. Porra, mas que coisa, cara. Um azar com esses caras aqui. Eu estou fora. Tô ressuscitando a tiazinha. Quase me pegou. Eu vou levar esse fusível lá, cara. Ou será que é... O cara aparece do nada os bichos, velho. Ou será que é melhor eu... Eu não tenho trauma, só tenho isso aqui. Não tenho maneira de ir corpo a corpo. Eu tenho uma... Eu tenho uma arma de... Deixa eu ter uma arma que eu tenho aqui mesmo. Eu tenho uma arma que eu tenho aqui. Eu vou usar isso. Você vai estar aqui em não tempo. Você vai estar bem. É que jogo legal, cara. É difícil eu achar munição aqui, cara. Porra. como é que eu pego a minha picareta acho que eu não pego acho que eu não pego não isso aqui é inimigo sem bala, sem nada, não consigo atirar, que coisa doida tem uma picareta, não tem uma picareta? eu tinha uma picareta, não sei o que aconteceu com ela o que aconteceu aqui, eu não consigo pegar nada precisava aprender a mexer com isso, estou ferrando meu time por causa disso aqui onde será que eu pego minha picareta aqui? aqui achei, a merda tem um errante nas minhas costas sem problemas, dá um jeitinho nele quem está atirando na gente, hein? cara, tem que livrar do errante e levantar o cara aqui é pesado mesmo, o negócio é pesado gente vou parando por aqui a gravação, vou continuar jogando aqui, tá legal o joguinho e vou... vou par aí pra vocês, pra quem não viu ainda aí pode ver, beleza? valeu galera, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!